Você tá vendo? Deve ter 25 mil pessoas aqui, 30, sei lá. Então é o seguinte, é 30 mil pessoas dançando lepo-lepo e louco de cachaça, rapaz. Porque é o seguinte, beber é o que rola, porque amar tá difícil. Vamos lá. Lepo-lepo de 30 mil pessoas, rapaz. Geral comigo é assim, ó. E, ah, eu já não sei o que fazer, mano, perra, paro com salário atrasado. Ah, não tenho mais, imagina bem, saco despejado, mas levou meu carro. Agora vou ter um sacão, ela, será que ela vai me perder? E agora vou saber a verdade, se é dinheiro certo, todo mundo na dancinha pra ficar bonita. E eu não tenho carro, não tenho teto, e sempre pica comigo é porque eu vou nessa tênis. Do meu papo, 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 lepo, lepo É tão gostoso quanto eu Papo, 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 lepo, lepo Salve, pô! Ah, eu já não sei o que fazer Com o pé rapado, com o salário atrasado Ah, não tenho mais pra te mover Já fui desfejado, mas levou meu carro E será que ela vai me crescer? E agora vou saber a verdade Se é dinheiro, se é amor Ô, felicidade, grita, chopeiro, vai! Eu não tenho carro, não tenho teto E se ficar comigo é porque gosta Do meu papo, 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 lepo, lepo É tão gostoso quanto eu Papo, 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 lepo, lepo Segura na rocha, segura na rocha Vamos ver daqui, vamos ver daqui Uma pré-seleção Olha a galera do chapéuzão ali Alô, rapaz A galera de Natécia Lembrando pros cariocas que daqui a pouco vai ter um pequeno baile funk pra vocês Pra todas as meninas É assim, é assim E eu não tenho carro Não tenho teto No meu Rá, 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 rá No lepo, lepo É tão gostoso quanto eu Rá, 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 rá Não é isso, rapaz? Isso vai pra Globo, hein? E eu não tenho calma, eu tenho gerto E se ficar comigo é porque gosta E o rabo, 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 repro, repro É tão sujo que o rabo, 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 repro, repro E você faz barulho, velório do carneiro